Em nome de Daniel Safadão Não dá paz pra viver sem você Quero paz, eu não vou te esquecer Vem pra mim, me tira dessa paixão Te esqueci, me faz feliz, meu coração Te quero do meu lado, sem você não ser viver Estou apaixonada, eu só amo você Vem ficar comigo, me tira da solidão Estou aqui sozinha, você é minha paixão Não dá mais pra viver sem você Quero paz, eu não vou te esquecer Vem pra mim, me tira dessa paixão Te esqueci, me faz feliz, meu coração Te quero do meu lado, sem você não ser viver Estou apaixonada, eu só amo você Vem ficar comigo, me tira da solidão Estou aqui sozinha, você é minha paixão Vem ficar comigo, me tira da solidão Vou dançando e rebolando Devagarinho ele vai me olhando Varedão já tá tocando e a galera tá Vem ficar com a cara e ele vai me olhando Varedão já tá tocando e a galera tá Quando eu chego no forró que começo a dançar Com o meu rebolado faz a galera virar Estou causando, estou fechando Sou o centro da missão Vem se forrós e vou te dançando até o chão Essa é nossa Dá-me porra, eu sou um exercício assim Vou dançando e rebolando Devagarinho ele vai me olhando Varedão já tá tocando e a galera tá Vou dançando e rebolando Devagarinho ele vai me olhando Varedão já tá tocando e a galera tá Quando eu chego no forró que começo a dançar Com o meu rebolado faz a galera virar Estou causando, estou fechando Sou o centro da missão Com esse forrózinho Estou fechando até o chão Vamos, pessoal, vamos ganhar o sapatão José do Zaneiro, Silvão do Bebê E a galera do perdão É a galera do perdão Que corre, corre, corre E chama que é pressão A galera do perdão É a galera do perdão Que corre E chama que é pressão Saí do meu nordeste Sem olhar pra trás Fui bater numa cidade lá De Minas Gerais E três horas da manhã E já começando a jornada Do alojamento Pra roça da roça Chegando em casa E nós amaranhece E se eu desço o meu brabo Pega a cascavel com a mão E pega o outro no braço Vou te falar uma coisa E te dizer o que é É a fraqueza desse Onde é a cachorça e a mulher E a galera do perdão É a galera do perdão Que corre, corre, corre E chama que é pressão A galera do perdão É a galera do perdão Que corre E chama que é pressão Que corre, corre, corre E chama que é pressão E a galera do perdão É a galera do perdão Que corre, e chama que é pressão A galera do perdão É a galera do perdão Que corre, e chama que é pressão A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Eu não consigo parar de te amar Eu não consigo parar de sonhar Meu coração não quer me despeitar Eu quero ver este mundão Com força e sangue no olhar E esse sonho eu vou realizar Barreiras na vida já estão me esperando Deus é Pai, tá na frente de tudo As barreiras na vida já estão me esperando Deus é Pai, tá na frente de tudo Não consigo parar de te amar Não consigo parar de sonhar Meu coração não quer me despeitar Eu quero ver este mundão Com força e sangue no olhar E esse sonho eu vou realizar Barreiras na vida já estão me esperando Deus é Pai, tá na frente de tudo As barreiras na vida já estão me esperando Deus é Pai, tá na frente de tudo Eu quero ver este mundão Eu quero ver este mundão Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor, te amo, te amo, te amo Meu amor, eu não quero sofrer Passar dias de ver Eu só quero ser sua, eu só quero você Você é meu amado e eu sou sua cor Te carrego comigo onde quer que eu vou Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor, eu só quero o seu beijo Quero sentir teu desejo Quero sentir teu calor Embaixo do cobertor Eu não quero sofrer Passar dias de ver Eu só quero ser sua, eu só quero você Você é meu amado e eu sou sua cor Te carrego comigo onde quer que eu vou Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor, te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor, quero sentir o seu beijo Quero sentir teu desejo Quero sentir teu calor Embaixo do cobertor Quero sentir seu beijo Quero sentir teu desejo Quero sentir teu calor Embaixo do cobertor Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor E vem comigo dançar E vem comigo dançar E vem comigo dançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar Me ajude a conter Essa paixão Vou ficar louca Sem a solução Eu sei que a culpa não é minha A culpa é dele ter traçado A língua dele da minha Eu sei que a culpa não é minha A culpa é dele ter traçado A língua dele da minha E vem comigo dançar Vem comigo dançar E vem comigo dançar E vem comigo dançar E vem comigo dançar E vem comigo dançar Me ajude a curtir essa paixão Vou ficar louca sem a solução Eu sei que a culpa não é minha A culpa é dele ter traçado, a língua dele tá vinha Eu sei que a culpa não é minha A culpa é dele ter traçado, a língua dele tá vinha Meu amor, meu amor, pode confiar em mim Você me faz feliz Não dá, não dá pra viver sem você Assim vou enlouquecer Meu amor, meu amor, pode confiar em mim Vou te fazer feliz Não dá, não dá pra viver sem você Assim vou enlouquecer Vem comigo dançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar Um abraço aí pro minhas tias, Burdinha e Dalva Alô, Carecone, tamo junto A justiça tá tocando e a galera animando A poeira subindo e o vaqueiro dançando A poeira subindo e o vaqueiro dançando Cago de tudo de pé, uma bandinha de limão Eu quero ver a moreninha dançando esse vóson Tudo de pé, uma bandinha de limão Eu quero ver a moreninha dançando esse vóson Dois passinho pra lá e dois passinho pra cá E dança e sobe lentinho que eu vou te ensinar Dois passinho pra lá e dois passinho pra cá E dança e sobe lentinho com ação sensualizar A justiça tá tocando e a galera animando A poeira subindo e o vaqueiro dançando A justiça tá tocando e a galera animando A poeira subindo e o vaqueiro dançando Já bonito de pé, uma bandinha de limão Eu quero ver a moreninha dançando esse vóson Cago de tudo de pé, uma bandinha de limão Eu quero ver a moreninha dançando esse vóson Dois passinho pra lá e dois passinho pra cá E dança e sobe lentinho que eu vou te ensinar Dois passinho pra lá e dois passinho pra cá Dois passinho pra lá e dois passinho pra cá E dança e sobe lentinho com a sensualizar Para empresário professor Nunes Grave Nunes, fora! Dois passinho pra lá e dois passinhos pra cá Dois passinhos pra lá e dois passinhos pra cá Você, você, você e eu se confeta Vou amanhecer um dia com você Dizer como é grande que eu sinto com você Fazer um jantar, roupa de colos de velas Te beijar, tratar como princesa Com o som do lado, pedir coxinha Quando amanhecer, tomar pra dificinar Quero me casar, ter um menino e menina Agradecer a Deus por cada dia a dia Eu te amo, vê se tu se toca, menina Só eu e você, meu bem 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 Eu sirio e meu bem Eu sirio e meu bem Eu sirio e meu bem E as coisas, elas estão minhasよう Eu e você, você e eu se confenda Vou amanhecer um dia com você Dizer como é grande que eu sinto com você Eu sinto por você E fazer um jantar Tô mágico à luz de velas Te beijar, tratar Como princesa Com o som do mar Dobe de coxinha Quando amanhecer Toma banho de piscina Quero me casar Ter um menino em menina Pra você, adeus Por cada dia a dia Eu te amo Ver se você toca a menina Só eu e você Meu bem 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 . 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 Estarei a querer algum dia, pois eu sei que não vou mais chorar, se em mim já não há alegria. A esperança me ensina a gritar, mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará, só se encontra a felicidade. Quando se tem um coração, lá tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará, só se encontra a felicidade. Quando se tem um coração. Quando se tem um coração, lá tudo passa, só se encontra a felicidade. Eu cansei, eu não te amo mais, eu me entreguei, você só quer voltar atrás. Ele não te merecia, só te faz a sofrer, deixou de ficar com tudo, tá ficar com ele. Agora é perdida, quer voltar atrás, mas eu não sinto a emoção, que eu senti um tempo atrás. Tô feliz, bom que tenho uma mulher que me ama, que está sempre comigo. Tô feliz, bom que tenho uma mulher que me ama, que está sempre comigo. Tô feliz, bom que tenho uma mulher que me ama, que está sempre comigo. Tô feliz, bom que tenho uma mulher que me ama, que está sempre comigo. Tô feliz, bom que tenho uma mulher que me ama, que está sempre comigo. Tô feliz, bom que tenho uma mulher que me ama, que está sempre comigo. Foi mal, não tô vindo Ah, então eu já vi E é safado Safado Sabe como dizem? Depois do tempero Você vai precisar de uma cadeira de rodas É que amanhecer o dia E se você for danada Quero te levar pra barra É que amanhecer o dia Eu vim daquela jornada Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão E в new, já não me deixa a vida bom Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão E a novinha não me deixa E meu amigo me escolheu pra te jogar uma cantada Quero saber se tá quietinha ou safada E se tu for safada quero te levar pra barraquera E se tu for safada quero te levar pra barraquera E esse é um dia bebendo aquela gelada Que eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Ei, mavinha, não me deixa aqui na mão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Ei, mavinha, não me deixa aqui Não consigo parar de pensar em você E o seu sorriso, seu jeito de ser Vem me amar, quero ficar com você Assim não dá ficar sem te ver Quero sentir seu atraso, encontra o meu Viajar nem descendo até o olhar Vem te alegrar meu amanhecer Quero você só pra mim Você é tudo o que eu sonhei pra mim Vem me fazer, fazer feliz Quero te amar, fica do seu lado Conhecer cada detalhe seu Olhar e sentir seus atraso, sair contigo Sair contigo, agradecer o meu Quando você me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz